E ae pessoal da Gameplay, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Estamos aí com mais um vídeo de Master Doom, mas um vídeo bem diferente, não é um vídeo explicando o deck, não é um vídeo de gameplays, não é um vídeo falando alguma coisa de algum evento, é um vídeo para falar do game, como foi o ano do Master Doom, vamos falar algumas coisas do Master Doom aqui para vocês, já está fechada de ano, já estamos fechando o ano aí, se você perder algum vídeo do Master Doom, como o Labinto, que provavelmente já vai ter lançado quando esse vídeo lançou, então já vai estar aí na descrição para vocês verem o vídeo e tudo, vou deixar aí um card aqui em cima para vocês verem, então bola, como foi o ano de 2022 para o Master Doom? Olá galera, o Master Doom foi lançado no dia 20 de 2021, foi um jogo muito esperado, como para muitos, foi um jogo que falava assim que era simulador e tudo, eu não era um jogador, eu não sou um jogador nato de Yu-Gi-Oh, eu sou da época que o Yu-Gi-Oh fazia um tributinho lá e tudo, acabou, sou da época dos deuses egípcios, na minha época não tinha seed, não tinha sincro, não tinha link, então eu cheguei num mundo totalmente diferente, então vocês vão ouvir palavras assim minha de um personagem que não está no cenário do Yu-Gi-Oh, e o que o jogo foi para mim, então vamos lá, vamos ver uns tópicos, eu fiz alguns tópicos aqui e aí a gente vai discutir esses tópicos, por que discutir? Porque eu quero que vocês deixem aí nos comentários o que vocês acham também, bora lá, primeiro tópico eu vou deixar, já vou te achar um tópico pesado, que são eventos, para um jogo que quer que todo mundo acesse todo dia, os eventos são meio maçantes e demoram muito tempo, são muito depressados um do outro, né, assim, desde que começou o game, os eventos são bem demorados, assim, é, acaba o evento, demora muito tempo para ter outro evento, então a parte de eventos são muito depressados, é, eu vou dar um exemplo para vocês, tipo o Bleach Braves Souls, o Bleach Braves Souls, ele tem eventos que demoram um pouco, lógico, mas eles te recompensam durante o jogo inteiro, porque tem muita coisa para fazer no game, o game roda muito bem, é um game de farm e tudo, o pessoal fala do DL, que é Dual Lynx, né, que eu não joguei, então sinceramente não vou opinar muito sobre Dual Lynx, mas eu acompanho o Renan Sparrow, e sempre tem eventos lá e tudo, é, e jogos tem que ter eventos, galera, é um jogo online, onde você tem que acessar todo dia, é, existem pessoas que não gostam do PVP, então, gostam de coisas casuais, é, então os eventos fazem o jogo movimentar, você conseguir recurso, e vale muito a pena, é, você ver os eventos, tem eventos legais, teve aquele um por um, que eu gostei do evento, é, aquele evento de trap, eu odiei, eu odiei o evento de trap, é, teve alguns eventos legais, a gente teve a Cup, que eu vou deixar isso para outro tópico, e eu achei bem interessante, que a, a Konami, ela foi melhorando os eventos, porque ela, dá uma enquete, isso é bem legal, é, ouve os jogadores, só que o, 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 o apassamento entre um evento e outro é muito grande, na minha opinião, tinha que ser o que, acabou o evento, vamos lá, então, começou o mês, tinha que ser dois eventos por mês, isso é a primeira coisa, no mínimo no mínimo 2 eventos por mês no mínimo, ou 3 ou 3, poderia ser até 3 eventos por mês que seria, isso ia movimentar o jogo, ia fazer as pessoas montarem novos decks, ia fazer as pessoas se reinventarem, porque querendo ou não hoje no meta atual, ou você tem um Despia, muito bem estruturado ou você tem um Sword Sword, muito bem estruturado, ou um Flunder Easy ou você tem um Eldritch, que tá desde a Season 1, ou um Triliri também que é um deck muito caro, e você consegue suportar até hoje ele, então só tem poucos decks, né vamos lá, exemplo, se eu não fosse criador de conteúdo, né, se eu não criasse conteúdo de Master Duo, que eu não crio tanto assim, eu não teria tantos decks eu tenho muitos decks eu não teria tantos decks, eu ficaria só com poucos decks, eu ficaria com o meu, agora que eu tenho o True Draco, ficaria com o Syncrum, que é o Sword Soul, aí pegaria um Link, que eu tenho o o Tribal Gate, com o Zodiac, então ficaria só ali, é só que esses decks iam, então os eventos motivam isso, motivam a gente porque tem um evento que eu achei um absurdo eu não vou lembrar agora ah, foi um evento que não tinha decks emprestados, aí a gente tinha que montar o deck, como isso a pessoa que não não tem o deck, tem que ficar montando deck, aí eu achei um absurdo também isso mas deixa aí nos comentários, galera, você também acha que deveria ter 3 a 2 eventos também? eu também acho que deveria ter 3 a 2 eventos também então agora, vamos para o próximo top Duelist Cup a Duelist Cup foi um evento competitivo, acho que demorou muito tempo para ter a Duelist Cup cara, demorou muito tempo mas a Duelist Cup mostrou que a Konami, ela usou a Duelist Cup para fazer uma banliste então é um top que eu vou usar que é da banliste mas ali mostrou os decks que foram usados qual os decks que são sendo mal usados ali foi uma parte competitiva tem que melhorar, tem que melhorar a gente teve a última A Duelist Cup achei menos maçante porque eu achei que teve um pouco mais de variedade de deck mesmo pegando bastante runic eu peguei bastante até runic assim razoavelmente punic e desp, eu peguei bastante esses 2 decks mesmo vendo bastante isso, eu vi bastante variedade eu vi a Duelist Cup, muita gente usou a Duelist Cup e eu estou com medo que a Duelist Cup ganhe uma banliste de novo nada agora forte o Block Dragon pode rodar mas a Duelist Cup acho que mostrou bastante a etapa 2 ainda não é uma coisa atrativa eu não curto jogar a etapa 2 da Duelist Cup a primeira etapa, beleza chegar a Dueligente pegar alguns itens pegar gemas pegar os tickets lá que ele dá também que também acho besteira aqueles tickets mas a segunda etapa galera eu não vejo utilidade para grindar eu falo assim, nossa Dragon, se você ficar entre os 10 você vai ganhar, não sei, 10 mil gemas não, isso não quer nada acho que não motiva muito motiva as pessoas a jogar nada porque ele fica no primeiro mas nada que você vai ganhar um prêmio nossa, vai ganhar um prêmio da hora você vai ganhar alguma coisa no jogo você vai ganhar alguma carta vai ganhar um ticket UR por exemplo, você pode captar o que é o UR do jogo ah, aí seria legal ou um ticket de 3 UR você pode captar 3 UR no jogo o que é UR que você pode captar seria legal também mas é o primeiro ano do jogo poderia ser melhor Duelist Cup? poderia ser melhor a segunda Duelist Cup já foi melhor que a primeira na minha opinião já foi melhor mas ainda tem que melhorar bastante coisa no Duelist Cup porque tem pessoas competitivas no jogo eu não sou um cara competitivo eu sou um cara casual no game mas tem pessoas que é competitivas tem decks competitivos tem caras que jogam mesmo até que ele teve um campeonato aí da Europa e tudo do Master Duel que achei muito interessante que existe aqui Master Duel tá sendo um pouco relevante que vai ser o próximo tópico também aqui do vídeo então, bora pro próximo tópico vamos lá flop do Master Duel no Brasil essa é a questão muitas pessoas falam que o Master Duel faliu aqui no Brasil e eu concordo entre partes porque galera é assim aqui no Brasil a gente não teve muitos animes os animes foram era muito difícil ter acesso aos animes os animes que a gente teve mais acesso foi no anime que eu assisti que foi até o Yu-Gi-Oh! GX que até o Yu-Gi-Oh! GX da segunda temporada porque a terceira temporada nem passou aqui no Brasil então, o GX até a época GX então, muitas pessoas gostam do deck Hero que é um deck muito legal que é do Jaiden é muitas pessoas gostam do deck do Yu-Gi também que é do Lago Negro do Dragão Branco o Mundo da Fantasia o Renegado o... da Arpia o Dragão Negro e Jardos Vermelhos eu tô falando só o deck clássico só o deck clássico o... o deck Cyber Dragon então... são decks assim que simbolizam pode perceber que muitas pessoas aqui no Brasil se falam assim olha tem um deck de Dragão Branco aí o pessoal fala o Dragão Branco Caiba é Yu-Gi-Oh! é isso Mago Negro, né? então o jogo não simboliza nada com o anime teve um modo solo lá que teve que é os decks do anime mas é uma coisa muito sutil assim muito... não posso falar só quem assistiu o anime quem tá jogando o game sabe então assim aqui no Brasil não teve tanto sucesso não sei que a Konami aqui no Brasil tenha alguma estratégia poderia... pra bombar o Macedo tinha que ter um anime que voltasse pra ele porque o Duel Links é... ele pegou também porque é nostálgico ele tem os personagens lá você consegue ver o Yu-Gi você consegue ver o Kaiba você consegue usar eles com habilidades então isso atrai personagens, né? querendo ou não o Duel Links foi por causa do Duel Links que o Master 2 existe é... querendo... você não gostando do Duel Links ou gostando essa é a realidade mas aqui no Brasil não deu muito certo porque? porque ele não atraiu nem o pessoal do TCG que é o pessoal do Card Game mesmo que é uma coisa que poderia ter feito, né? poderia ter achado o pessoal do Card Game poderia ter usado eles mais e também não pegou ninguém nostálgico é... porque não tem a cara do Yu-Gi a cara do Yu-Gi o Yu-Gi vende o game é isso que a galera não entende aqui no Brasil o Yu-Gi vende o game é a mesma coisa do... do Mario do God of War do Kratos é... eles vendem o game eles vendem o game é igual Assassin's Creed cara coloca o Ez na capa o Ez vende o game então aqui no Brasil é muito simbolismo porque a gente é igual o Pikachu o Pikachu o Pikachu vende o game é tipo dá pra fazer isso vocês veram o Card Game de Pokémon é mais forte que o Card Game de Yu-Gi-Oh não pode isso apesar que o Yu-Gi-Oh é muito mais complexo, né? aqui no Brasil ainda tem chance tem bastante canal que faz não tem muita visualização não tem muita visualização não tem muita visualização aqui no canal mesmo no canal não sendo grande meu canal ainda percebam alguns vídeos de Master Doom tudo certo um vídeo de Assassin's Creed dá muito mais certo que um vídeo de Yu-Gi-Oh um vídeo de BB de Big Brother só dá muito mais certo que um vídeo de Yu-Gi-Oh muitas das vezes mas eu ainda tenho esperança que vai dar certo que a gente vai conseguir né ter essa parte do game tudo mas vamos esperar vamos com calma eu acho que tem que dar tempo para a Konami a Konami está melhorando as coisas e ela vai conseguir eu acho que ela vai conseguir se ela não conseguir ela vai ter gastado muito dinheiro isso ela vai ter flopado aqui no Brasil também porque os outros países estão funcionando vamos agora para a Banlist como funciona a Banlist a primeira Banlist que a gente teve foi uma Banlist besta foi uma Banlist besta foi muito idiota foi muito ruim foi muito ruim foi muito ruim a Banlist a gente tinha muito atrocidades no game e ela foi picando em pouquinhas coisas assim tipo Adam Stupater ele tirou uma cara do Adam Stupater tá piorou a consistência não é nada que piorar a raça assim Free Brigade ah tirou o Fractal lá deixou dois ah melhorou um pouco mas com o passar dos meses ela foi melhorando a Banlist até mesmo que a última a mini Banlist que eles soltaram da última vez que mexeu com o Flander Lease mexeu com o Sword Soul deu umas picadinhas ali tirou a a barreira de vento foi bem melhor agora a Banlist foi muito mais desenvolvida eu achei que a Banlist tem uma grande evolução isso pode ser por causa do Liste de Camp? pode ser também a Liste de Camp fez um filtro tudo assim tô esperando a Banlist também já aí depois da Liste de Camp vamos ver vamos ver vamos ver que vai vir vamos ver que vai pode ser que quando lançar esse vídeo já tenha saído a Banlist pode ser também pode ser que já tenha feito uma análise da Banlist não tô sabendo também esse vídeo tô fazendo muito antes já acabou a Ban... a Liste de Camp faz três dias que eu tô gravando esse vídeo e ah pode lançar depois antes do final do ano e tudo mas é a Banlist eu acho que evoluiu bastante deu uma melhorada no game deu uma filtrar no game deu uma filtrar no game ainda pode ter umas atrocidades que pode aparecer porque a Konami pode querer atrocidade pode ser o Hunnic é uma atrocidade é um pior que o Hunnic Hunnic é uma atrocidade mas acho que a Banlist tá sendo bem desenvolvida tá sendo bem melhorada a Banlist tá conseguindo evoluir no game pouquinho em pouquinho e eu acho que pode sim evoluir muito mais com o game e deixar o game muito mais saudável vamos lá agora falar de iniciantes o que seria iniciantes é uma pessoa que nunca viu Yu-Gi-Oh nunca viu Yu-Gi-Oh nunca viu Yu-Gi-Oh e jogou game o game ele ele consegue abraçar esse público ele consegue ensinar esse público é porque assim galera vamos imaginar quando você começa o game você tem três opções de decks muitas pessoas pegam um deck de dragão por causa do dragão branco e de uns azuis né e aí você vai todo felizinho lá e vai jogar o PVP e aí você pega um Adam Spader toma um full combo de Adam Spader o iniciante tem duas opções ou ele quinto do game e fala assim é muito difícil meu não dá pra fazer isso não ou ele se esforça e melhora né eu fui a pessoa que me esforcei tomei um full combo de Triton na época e aí eu aprendi eu falei caramba e na época eu lembro que quando eu joguei a primeira vez no Master Duel eu tava com um deck de dragão branco dragão 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 max na verdade de olhos azuis né e aí eu peguei um 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 que na época o pessoal falava que mano vai deixa o Trigade jogar que vai demorar dois anos hoje eu vejo que o Trigade não faz um combo tão grande assim comparado com o Adam Spader que o Adam Spader faz um combo muito gigante você pode cochilar acordar e ele vai tá lá combando ainda né como o Dex de Pendulo também eu tomei algumas atrocidades fui melhorando é fui buscando é coisas fui pegando boss não sei se esse boss eu vou usar e tudo até que uma carta que me ajudou muito foi o Calamidades que é uma carta injusta assim no nível máximo que já foi banida também no Master Duel ele é banida em todos os outros modos de game e no Master Duel tinha ele e ele é uma carta muito roubada o Calamidades eu fiz um deck de virtual world que foi o deck que me salvou muito no game que hoje eu tenho algumas dificuldades com virtual world porque algumas staples dele que não tá dando certo não tá rodando tinha o Brevetoken que foi limitado e tudo então bem complicado mesmo mas assim aí você vai perguntar Dragon mas o jogo te ensina? não cara o modo de ensinar no game é muito ruim sendo sincero galera o modo de ensinar no game é muito ruim o jogo não ensina as coisas tipo assim é você entrou agora você tem que saber o que no game ah você tem que saber o tipo o tipo é uma coisa muito importante tem vários tipos é atributos tem vários tipos de atributos tem cartas com efeitos tem cartas com efeitos de virar tem monstros reguladores e monstros não reguladores que já vai fazer outras coisas existem categorias de extra deck também que são 5 Exceed a gente tem os links né a gente também tem a categoria pêndulo então o jogo tem muita coisa mas o jogo não consegue explicar isso certinho sabe tem a parte lá de training mas ele não ensina certinho tem a parte do arquétipo também que também não ensina muito bem ele mostra um texto e fala assim você bota esse monstro faça essa invocação e faça esse detalhe aqui aí você fala tá vou fazer isso e e aí aí ele fala assim não a gente ensina assim a gente deixa vocês usarem o deck empestado pra lutar e jogar contra a máquina mas o deck empestado galera é um deck merda porque mano é muito difícil jogar aqueles decks é o deck de triton exemplo o deck eu jogo mais ou menos com o triton é muito difícil jogar com ele no no modo aventura no modo solo a mesma coisa o último que teve com o dragão celeste lá é muito ruim é muito ruim mesmo galera então acho que deveria melhorar essa parte de de ensinamento e tudo poderia ter uns modos no game modo inicial modo modo inicial aí vai lá solo inicial então aí você pode usar tributos onde vai ensinando em passos meio páticos sabe ensinando mesmo a pessoa jogar pega um deck da galera um deck seu e aí você vai jogando ah você pode jogar só com tributo aí a pessoa entende tem que fazer tributo então eu acho que contendo esses modos de game ajudaria muito a galera a fazer as missões diárias não ajudam a galera a fazer é melhor é melhor agora que adicionou o negócio de 5 fazer link é melhor mas não ensina a pessoa então é muito difícil a pessoa iniciante entrar e aprender de boa ela vai sofrer muito mas muito mesmo vai sofrer monstruosamente se não souber nada de Yu-Gi-Oh! vai sofrer monstruosamente eu sofri eu sabia o mínimo de Yu-Gi-Oh! eu sofri hoje eu jogo bem melhor hoje eu consigo montar deck consigo fazer saber as staples eu consigo fazer as coisas mas isso foi ajuda de eu tive que precisar muito a ajuda do Renan Sparrow eu assisti o Renan Sparrow Zona de Duelos assisti Zona de Duelos eu assisti o Grill que também é um bom bom cara de Yu-Gi-Oh! teve outros a game ratioativo também foi outro cara de Yu-Gi-Oh! que eu assisti que me ajudou pra caramba mas os tops que me ajudaram foram o Grill o Sparrow e os Zona de Duelos foi esses três assim que me ajudaram bastante a entender o game a fazer tudo a evolução e tudo até que até hoje eu assisti o Grill e o Renan Sparrow e o Renan Sparrow eu só gosto de assistir ele então são duelistas muito bons né e aí eles ensinam explicam mas você tem que jogar com o deck pra ficar bom não adianta você ir lá e falar ah não vou jogar eu vou ver aqui e aí eu vou montar o deck não deu certo não cada um joga de um jeito cada um vê a sua staple de um jeito cada um tem a dificuldade de combate combate do seu jeito e é isso que o jogo falha na minha opinião muito grande agora que a gente falou do encerramento vamos ao modo solo o modo solo que é um modo idiota é galera puta que uma merda não eu vou ter que zoar cara não dá vontade de jogar modo solo não dá vontade de usar o deck emprestado eu só uso o deck emprestado agora eu quando comecei o game eu grindei o modo solo pra completar tudo eu até posso deixar na tela pra vocês como não tá tá completo completo aí chega uma parte ali que não tá mais só tá clear porque eu cansei porque não vale a pena é às vezes eu usava o deck emprestado pra ganhar uma carta R né e não quer dizer nada né porque eu só grindo o deck emprestado quando tem ah alguma uma capinha né aí se eu gosto da capinha também algum bichinho se eu também agora não estou usando do bichinho porque eu uso a Dragon Mage é um deck que eu gosto muito que é um deck que eu tenho muita vontade de montar no físico olha que incrível galera né uma entre aspas aqui é o Master Doom me deu vontade de de criar um deck físico só que deu um é é muito complicado esse eu vou deixar pra outro top mas é bem complicado é o físico porque aqui eu moro na grande São Paulo né e mesmo na grande São Paulo é muito difícil achar cara eu tenho eu tenho que pegar meu carro e ir muito longe pra jogar um duelo e assim é uma carta muito cara tudo é muito caro então não vale muito a pena mas só jogar o Master Doom mesmo teria que lograr muito poderia ter um áudio poderia 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 ser um pouquinho dublado ó eu não reclamo né eu eu entendo o inglês tudo bonitinho mas tipo assim poderia poderia ter um áudio pelo menos um áudiozinho né explicando a história putz e até um nossa até um outro na time ou uma animação uma mini animação coisa pequena sabe cara seria muito bom seria muito mas muito legal muito legal mesmo vamos pro shopping o motosol foi bem pequenininho é porque eu não tenho que falar muito do motosol mas o shopping é começou o shopping primeiro galera é coisa simples coisa básica agora agora a Konami abriu o olho e falou assim olha esses caras gastam gema com cosméticos ela descobriu o Brasil fazendo isso cara muito tempo o pessoal falava mano Konami faz uns cosméticos legal aí lançou a Dragon Mage Deluxe que ela se transforma deu certo deu certo aí mudou aquele ícone que a gente tem assim colocou aqueles vasos lá nos cilindros né ah deu certo agora já colocou capa já colocou não sei o que aí já tá fazendo né já tá melhorando então o shopping é uma coisa que ela tem que usufruir mesmo ela tem que usufruir falando ainda do shopping que ainda é uma coisa ainda é uma coisa dentro do shopping ainda vou falar assim tem os decks estruturais que é um cada deck estrutural ali é assim alguns me atendem mas o que vale mais a pena pra mim é o Salama Grade e depois do Salama Grade é o Dragon Mage eu acho que o Dragon Mage é um bom deck pra iniciantes ele tem poucas coisas ele só faz fusão então ele faz fusão ele tem a Shioca uma boa negation ela vai volta os moços vão pro cemitério volta com a sua mão volta pro campo então vale muito a pena a Dragon Mage até tô pensando em fazer um vídeo explicando a Dragon Mage porque eu tenho vídeo aqui no canal eu jogando com a Dragon Mage mas não sabia jogar com ela como a Dragon Mage eu acho um deck muito legal eu acho um deck muito divertido como na do Stick Up eu até usei a Dragon Mage e tudo então eu acho que eu acho que eu tenho um pouco mais de experiência pra falar pra explicar os combos tenho vários combos legais mas esses dois decks estruturais são os melhores decks pra minha opinião pra vocês comprarem ainda falando do shopping galera vamos falar dos specs os specs é uma coisa assim que é controverso tem gente que gosta tem gente que não gosta mas acho que muitas pessoas no lado dos specs os specs não demoram os specs não demoram mas as vezes tem a nossa coleção que é encrenca agora o que eu gostei atualmente as specs foram rodando veio os packs bons veio os packs ruins foi bem legal a gente teve a inserção do Sword Soul teve a inserção do Flador Easy então aí os packs eles são muito bons eles evoluem o game mas agora no final do ano provavelmente vai voltar o Sword Soul e o Despia e mais uma outra coleção acho que não vale tanto a pena na minha humilde opinião acho que ele iria melhorar isso aí mas os packs são bem são bem legais os packs é difícil de pegar os packs é difícil né não tem como fazer isso passou passou já era é isso aí igual o Sword Soul se você não pegou na época pra craftar é muito caro galera tipo assim vale a pena o deck? vale a pena o deck ainda não saiu a banlist como falei no começo do vídeo pode sei que a banlist saia antes desse vídeo eu posso estar falando alguma besteira mas ainda vai ter muitas coisas na banlist tipo Proton provavelmente vai sair mas não afeta muito o Sword Soul mas afeta um pouco é o Block Dragon provavelmente vai vir na banlist muito provavelmente da minha banlist é o Block Dragon que é a do Adam Spector o Adam Spector o Adam Spector já não aparecia tirou o Block Dragon quer matar o Block Dragon? dá um block no Block Dragon porque até tendo um Block Dragon ainda é forte ainda é forte porque tem como buscar ele ainda falando do Shopping o Shopping é grande o Shopping ainda é grande falar do legado aquele pack legado meu pai amado que pack é esse? que cartãozinho é esse? só vem carta ruim a condomínia podia melhorar a seleção podia colocar umas cartas mais legais também ali acho que seria bem interessante colocar né mas é um negócio que não vale muito a pena eu tenho bastante eu tenho mais de 200 as vezes eu vou lá o problema é que eu não pode nem craftar mas eu entendo porque não pode craftar galera imagina o negócio que você já ganha no PVP muito fácil e você craftar seria recurso muito bom e aí onde a condomínia ganhar dinheiro? né tem que ser nesse jeito também tem que pensar com uma empresa também mas esse pack legado ele é muito ruim ele é muito ruim não vale nem a pena jogar com ele poderia dar para vender os tickets seria muito melhor vamos falar agora de um modo onde quase todo mundo joga que é o modo PVP o modo PVP galera é um modo que eu acho que teria que evoluir muito ainda muito ainda o modo PVP porque? primeiro que não tem um rank acho que uma coisa muito importante é ter um rank é depois que você chega no 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 platino no diamante no diamante 1 você não tem muito mais o que fazer não tem um rank não tem nada que te motive a continuar jogando PVP não tem nada o que poderia te motivar seria o season pass que é o outro tópico que eu vou falar depois que eu tenho eu tenho que falar o season pass passou um ano o season pass não melhorou ai beleza o PVP tem os ranks tem tudo bonitinho tem os elos né assim galera eu juro para vocês eu peguei o diamante uma vez só só uma vez depois disso nunca mais para que? ficar grindando para não ganhar nada no final não eu caio muitas das vezes vou lá para o ouro e ai eu vou grindando lá do ouro até o platina porque ai vai ganhando orbs eu ganho muito mais orbs grindando do ouro pro platina do que outra coisa então eu fico nessa eu fico descendo ai eu fico jogando com testando deck ai eu fico caindo eu vou subindo eu não ligo eu ganhando um recurso eu fico pô então é na minha opinião eu dragon não tenho motivação para chegar no diamante já passar cheguei no diamante para ganhar bordinha bordinha eu já ganhei depois para que eu vou querer chegar no diamante 1? para que? não tem motivo não tem tipo assim ah no diamante 1 tem melhores recompensas poderia ser poderia ser é uma grande coisa estar no diamante 1 tem mais recompensas você consegue ganhar mais gemas você consegue ganhar algum pack especial só do diamante 1 né poderia ter coisas mais motivadoras para a pessoa chegar lá no topo as pessoas não tem motivação para chegar no topo não tem se chegou uma vez já era tem até conquista chegar no diamante é chegar só no diamante hein a borda também é só você chegar no diamante posso chegar no diamante 1 você não ganha nada você ganha gema lógico é depois você não pode nem cair também porque aí é uma coisa que mudaram que a pessoa chegava no platina 1 que na época era platina 1 e aí iam perdendo de propósito para cair porque aí chegar na próxima season você estava no bronze e aí você subia tudo e ganhava todos os recompensos novamente eu faço isso né porque eu não chego no diamante 1 eu paro no diamante 5 e aí eu vou caindo porque eu não vou grindando até lá eu vou caindo vou caindo até até onde eu quiser vou caindo lá esse jeito eu chego até o ouro ouro bronze eu chego até o bronze mais ou menos então não vale tanto a pena né você subir, grindar jogar igual um louco vai chegar no diamante 1 e você não tem nada de diferente você não tem nada de novo no game que te motive a você ficar no diamante 1 não vale a pena é uma coisa que não vale a pena mesmo então acho que a Konami deveria melhorar isso deveria melhorar também o pvp deveria melhorar essa parte do pvp né que é onde tem o seu flora né o seu grande competitivo pode ser ali e outro tópico também do pvp seria ter uma md3 uma md1 ela é muito complicada poderia ter 2 rank poderia ter 2 pvp poderia ter uma md3 eu admito que demoraria muito mais salva ai uma hora brincando você jogando brincando você jogando pra fazer um duelo entendo que a Konami quer que o jogo seja mais dinâmico ela solta notas falando sobre isso mas exemplo você tem um deck eu vou colocar um deck aqui eu vou o deck de Anamyspator exemplo você ta com o deck de Anamyspator é um deck muito forte certo ai você pega contra o deck Weldrich ah o Weldrich já começa com a carta skill drain né a drenada habilidade ai depois ele coloca só pode haver um olha só pode haver um começa com essas 2 foodgate depois anti-spell que ai não deixa você fazer nada depois da anti-spell acabou eu falei 3 foodgates só 3 foodgates e depois ele vai falar depois 3 traps né ai ele pode ter julgamento solene ele pode ter impermanência ele pode ter é confronto justo ele pode ter ah ele pode ter N cartas traps que ele pode usar contra você e muitas vezes você vai perder porque assim você grindar um deck desse jeito é muito difícil porque o Weldrich ele roda ele tomou muita banlist galera e ele consegue rodar muito bem porque o governante ele vai volta ai ele volta no campo ele é imune a coisa e ai ele consegue reciclar os seus recursos muito bem então o Weldrich é um deck muito poderoso e sendo uma melhor de 1 uma MD1 é o Weldrich tem muito mais força isso com certeza igual o Runic o Runic tem muita força porque é o MD1 você não consegue montar mas você montar um deck para parar tudo você tem que parar o Despian né por causa do Jet Espelho o Mirror J você tem que ter um deck para o Sword Soul tem que ter o Coletor ai você tem que parar o Flanderese você tem que ter uma lança ai você tem que parar o Runic que também pode ter uma lança também outras cartas ai tem que parar o Eldritch é muita coisa é muita coisa não dá não dá para você é com uma MD1 ter tanta consistência não tem como até achei que a Dolist Camp poderia ficar com uma MD3 pelo menos isso o negócio competitivo a Dolist Camp no futuro eu acho que a Dolist Camp pode vir com a MD3 e pode ter um modo MD3 vai ter que ser um modo competitivo de MD3 porque isso não vale a pena se fazer uma sala a MD3 não vale a pena então eu acho que deve sim melhorar deve sim melhorar bastante e a gente melhorar a parte do game também agora para finalizar essa parte do PLP galera acho que o Panami pode melhorar isso ela vai melhorar eu acho que ela vai melhorar eu acho eu tenho fé como é que ela melhora então MD3 provavelmente tenha e vamos ver como ela vai tratar isso porque aí deixará o jogo muito mais justo né o MD1 não é um jogo justo juntando com a parte do PLP online os jogos online tem a sala de duelos tem sala tem um grupo de duelos agora foi um grupo de duelos que é ridículo que é tipo cara é tipo não é um duelo em dupla que você consegue jogar junto com outra pessoa que seria eu acho muito mais legal se jogar com outra pessoa você ajuda a carta do outro daria umas merda muito legal é uma merda muito legal imagina a pessoa com o Eld da skill drain aí o cara ali tá usando o Adam Stupator ele não consegue jogar ia ser muito engraçado ia ser muito engraçado ia ser muito engraçado ia ser muito engraçado eu acho que é por causa disso que a Konami não fez mas eu acho que pode sim melhorar pode sim que eu eu acho que deveria ter modos solos muito mais legais online né por exemplo alguns eventos que teve tipo de sim de Exceed poderia ser um mod no game né uma você procura aleatório deveria ser muito mais legal e deveria ser muito melhor lógico que o modo online melhorou galera as salas de duelo melhorou bastante a consistência você pegar replay você conseguir gerenciar deu muito bom ainda me falta torneio torneio seria bem legal um torneio motivaria os senhores de conteúdo também fazerem um torneio é porque a gente cria uma sala de duelo e lá a gente gerencia tudo seria muito legal ter um torneio mesmo e a gente colocar os cara lá e o Master Doom conseguir evoluir eu acho que isso pode servir no futuro eu acho que é uma coisa muito boa ainda mais que tem os torneios oficiais eu acho bem legal e pode sim vir isso pro Master Doom vamos agora para o último tópico que é o que? é o passe o passe o famoso passe que eu sempre reclamo o passe o passe eu acho que demora muito tempo para reciclar ele o passe tinha que ser mensal mensal galera o passe tinha que ser mensal virou a temporada vira o passe seria muito melhor a Konami teve um ano para trabalhar isso teve um ano para trabalhar isso só faz um ano de game e o passe ainda não é legal o passe é chato cara eu agora que estou criando um ios com o Master Doom eu já que fechei o passe sabe então não vale a pena o passe não vale a pena o passe deveria ser maior deveria ser melhor deveria ser mais aproveitado o passe deve ser mensal os prêmios do passe são ok são ok os prêmios do passe mas deveria ter menos tempo a minha reclamação que ainda tenho aqui do game considerações finais eu gosto do game o game é legal o game é divertido o game tem um bom designer o game é bem feito designermente as coisas que incomodam comigo é ele não pegar bem no celular que é um tópico que eu não coloquei aqui mas no celular não presta você não consegue jogar no celular eu não sei se a Konami não quer se a Konami não quer que não pega no celular não coloca para colocar no celular galera pô eu tenho um celular no celular não é ruim o celular roda bastante jogo e ele trava demais galera demais eu testei um um celular de amigo que é iPhone cara trava no celular dele não dá mano não dá não dá não dá pelo pelo celular mobile não dá não dá não sei se a Konami não quer que não pegue então na minha opinião será que o caso do celular o jogo ia ser muito mais popular ia ser muito mais acessível agora você joga no videogame ou joga no computador essa é a realidade mas o jogo é bom ele tá bem desenhado ali tem uma animações legais as cartas são legais o modo craft dele é muito bom você craftar a carta você conseguir gerenciar isso você alguma carta foi banida você consegue recuperar toda a poeira daquela carta então é bem interessante é muito legal isso faz o jogo ser é muito mais ele dá uma rotatividade melhor acho bem interessante e eu acho que o jogo tem tudo pra melhorar ele tem tudo pra ser um bom jogo de Yu-Gi-Oh! agora galera assim eu quero dar a opinião de vocês aí nos comentários se vocês gostam do game se vocês estão jogando o game é o jogo vai melhorar eu tenho certeza ele vai evoluir a Konami acho que a Konami tem tudo pra evoluir esse game é um game que eu vejo ser muito lucrativo galera é um game muito lucrativo eu acho que vale a pena ela olhar melhor para o game que vai ser um game muito melhor vai ser um game muito mais evoluído e muito melhor para ela lucratamente então deixa nos comentários se vocês curtiram o vídeo gostaram desse formato de vídeo eu mostrando cada top o que eu achei do game esse ano do game que foi um ano bem legal do game e deixa nos comentários o que você acha do MD se você joga o MD se você joga o card game físico ou se você joga o dual links também deixa nos comentários e eu vejo vocês no próximo vídeo